Temos que desensibilizar a Laika com a utilização da guia de treino, da coleira de treino. Bom, então ó lá, ó. Ela tá super animadona, ainda com a guia. A gente já fez uma preparação aqui e tal, mas ela ainda tá animadona. Ó, voltou aqui, ele mordei a guia. Então, corrija. Não pode, tá? Uma coisa que você pode utilizar também, que é muito bacana, você pode usar um petisquinho, um brinquedinho, pra também ajudar a acelerar esse processo. Pode ser, mas como eu gosto de um pouco mais de consistência, se eu não tivesse que fazer com tanta pressa, né, eu utilizaria nada, só eu e ela, tá? Mas aqui nesse caso específico, vou utilizar o petisquinho pra ajudar. É a própria ração, coisas que são muito legais, que ajudam também bastante nesse processo. colocar ela sentadinha, fica, e ensinar ela mesma a entrar na guia. Ó, voltou, sem precisar pular. Muito bem. Mais um. Sem laica. Tá vendo? Tá quase querendo sentar já, mas a vontade de pular ainda é maior. Senta. Fica. Entra. Olha que belezinha. Tá quase, tá vendo? Isso. Fica. Muito bem. Tá vendo? Que bacana. Tá? E a todo tempo, pessoal, eu tô falando o quê? Aqui, ó, desensibilizando. Opa, sim, mordei a guia. Vou pegar mais um aqui só pra mudar esse foquinho, né? Então, ó, puxo pra um ladinho, puxo pro outro, pra cima e pra baixo, faço ela acompanhar, mordeu, corrijo. Mas não conta muita força. Nada de força. Partindo desse estágio que a gente tá, próxima coisa é conectar com a guia, se já não for uma guia unificada, que é uma coisa só, tá? Mas, ó, ó, coloquei nela, normal que ela é estranha e tudo mais. Só que o mais importante aqui, pessoal, lembra aquilo que eu falei ontem? Dar uma passeada pela casa. Antes de ir pra qualquer canto. Pode ficar, pode ficar. Antes de ir pra qualquer canto. Então, ó, passeio pela casa. E passeio do jeito que eu quero que na rua seja respeitado também. Tá? Então, ó, show, né? Beleza. A partir de agora, o que a gente faz? Vou jogar uma dúvida pra vocês. Passeio? Não é? Só que eu falo pra vocês. Ela aprendeu tudo hoje, certo? Ela aprendeu a ferramenta nova, ela tá aprendendo a se acalmar pra poder utilizar as ferramentas, ela tá aprendendo a sentar, a usar a guia e a se conectar com a gente no passeio. Muita coisa, não é? Tudo junto. Então a gente não pode esperar também que ela tenha o desempenho, ó, só que quanto mais a gente fizer, mais natural pra ela vai ser. Repetição. E atitude. Certo? Então isso é mega importante. Quanto mais vocês irem dentro de casa, melhor. Fenomenal. Tchau. 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 Obrigado.